Pessoal aqui também fizeram recapeamento A direita Governador Valadares Rio de Janeiro Agora nós vamos entrar na BR-116 Nós vamos entrar na BR-116 galera Entrar na BR-116 Vitória da conquista Feira de Santana Salvador Mas eu vou até Vitória da conquista só pessoal Aí já dá meu horário, eu sou obrigado a parar Porque senão eu tomo uma multa amanhã pessoal Estourou o horário de parada Aí ó, final sobre a jurisdição do DENIT de Montes Claros Tá vendo? Até aqui é o DENIT de Montes Claros pessoal A responsabilidade da BR-251 Até aqui é do DENIT de Montes Claros Tem a placa ali E aqui vai afunilando pessoal Todo final de semana É uma outra coisa que eles tinham que tomar providência pessoal É nesse retorno aqui Além de perigoso Além de perigoso pessoal Porque é um top ali Você não vê nada Caminhão sem dar ver Por causa da altura dele E o peso Aí tamparam o buraco Que estava aqui pessoal Bem onde a gente vira Porque se é um veículo pesado Pessoal A gente consegue ver A altura dele A gente vê que vem vindo o caminhão Mas automóvel a gente não vê E aí quando você cruza Dependendo da velocidade que o carro vir Ou a moto Principalmente essas motos de grande potência Que os caras andam virados no giraia É um perigo quando você é acidente pessoal Vitória da Conquista 210KM Tá marcando ali galera BR-116 Minas Gerais Por enquanto Minas Gerais 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 Então vamos ver como que anda a situação Ali pra cima, pessoal Aqui tem um radar de 60 por hora Aí, pessoal, colocaram o olho de gato, ó Tá vendo? No meio Mas não sei não, essa parte aqui eu acho que ainda Porque aqui vai ter lugar que tem que mexer ainda, pessoal Você vê que tá rachado aí, ó Começar a chuvarada, ela solta tudinho Ela solta tudinho, pessoal, começar a chover Essa parte que tá rachada Vamos ver a hora que começa a chover aí, pessoal Tá vendo? Essas partes rachadas solta tudinho Aí, ó, tá vendo? Os rachados, ó o tamanho Aqui, ó, os remendo Mas tá top, pessoal Em vista do que era antes Em vista de dezembro de 2021, pessoal Dezembro de 2021 começou a aparecer a buraqueira Aí, julho De 2022 Começou a fazer o serviço de tampa buraco Tem uns vídeos aí, pessoal Aí começou a fazer o serviço de tampa buraco Em julho de 2022 E aí, eles ficam brigando com os buracos, pessoal Até março Até março De 2023 Aí, em março, eles viram que os buracos ganhou deles, pessoal Que eles estavam enxugando gelo Aí, eles fizeram o que? Aí, eles foram e fizeram o recapeamento Aí, tudo rachado aqui, ó Onde ele tá andando aqui, tá vendo, pessoal? A hora que começar a chover, começa a pipocar tudinho Aí, começa a pipocar tudo, pessoal Mas ficou top É igual eu falei Tem uns vídeos aí Dezembro de 2021, pessoal Começou a buraqueira Aí, julho de 2022 Eles fizeram Começaram a fazer os tampa buraco Mas aí, eles não deu conta, não Aí, eles ficam brigando aí com os buracos Até março de 2023 Aí, em março de 2023 Resolveram fazer Recapeamento Não fizeram tudo Aí, pra você ver aqui, asfalto velho Aqui tá a mancha Recapeou aquele pedaço Mas melhorou muito, pessoal Esse aqui era uma tristeza Muitos, muitos, pessoal Perdeu o pneu de carro Com roda e tudo Até caminhão Perdeu o pneu nesse lugar aqui Que eu vi caminhão com o pneu furado Ou cortado Parado com o acostamento aí Pra terceira faixa Na beira do mato Posto fazão Seis quilômetros Quatro setenta e cinco E quatro oitenta e cinco Com o S10 Quatro setenta e cinco Dizio comum Limite de município Cachoeira do Pajeú E Águas Vermelhas Pra cá é Águas Vermelhas, pessoal Pra trás lá Cachoeira do Pajeú É mais aí na frente Aí, pessoal Que tá o Aqui, ó Um buraco aqui, ó Tá vendo? Além do buraco Rachado E aí, a hora que começar, pessoal Chover Aí começa a desfarelar tudo, pessoal Vinte e nove Quinhentos e vinte Aí começa a desfarelar tudo, pessoal Aí virou uma tristeza Que foi o que aconteceu antes Dezembro de dois mil e vinte e um Falta de manutenção, pessoal É básico Aí deixa chegar num ponto daquele, pessoal Aí o serviço de tampa-buraco Que eles fizeram Bem dizer Pode considerar quase Jogado dinheiro de fora Porque não resolveu nada Precisou fazer o recapiamento de novo Porque o tampa-buraco O buraco foi Venceu eles Aí, ó Que resolveu aí O tampa-buraco Aí, tá vendo? Lado esquerdo, ó Aí tem lugar que não resolveu Foi jogar dinheiro fora Aí aqui tem um acostamento Até bom, pessoal A largura dele, ó Então, pessoal É o básico É fazer a manutenção Faz a manutenção Não tem transtorno Economia Aí, pessoal Foi aqui que eles fizeram O recapiamento Aquele dia, ó Tá vendo? Aí tem a outra Lá na frente Lá Aí, ó Foi aqui, ó Tá vendo? Como é que ficou Que diferença Fizeram o recapiamento Volta fazer a pintura de faixa 23 de julho 2023 Aí, do lado direito Aí, o asfalto velho Que eles arrancou Ele ali é bom Pra jogar no quintal, hein, pessoal Deixa o terreninho Tá vendo aí, galera? Top, né? Aí, eu não sei O que eles vão fazer aí, pessoal Ou se eles vão abrir A entrada aí, ó Aí, colocaram Essa garuguinha aqui, pessoal Tá vendo? Os olhos de gato Colocaram o olho de gato aí, pessoal Isso é muito bom, hein Pra andar à noite Chuvisqueiro Nebrina Essa região aqui Nebrina bastante É uma região muito bonita, pessoal Se daqui você vê A Serra dos Morros Aquele lado de pedra azul Muito bonito Tá vendo aí, galera? Ficou top, né? Aí, ó Aqui eles fizeram também, pessoal Aqui foi onde eu fiz aquele dia Lá que eu falei pra vocês Já lembra? Que eu esqueci de filmar Quando eu lembrei Já tava passando em cima Aí, ó Fizeram a pintura de faixa Colocaram os olhos de gato Ficou top, pessoal E aí, na frente aí Posto Faizão Mas hoje eu não vou parar aí, não Porque eu parei lá em Santa Cruz De Salinas Lá no restaurante de Santa Cruz Então eu vou picar a mula direto Porque eu tenho que parar Quatro horas da tarde, pessoal Agora é três e meia Duas horas e meia Pra mim chegar até a vitória da conquista E aí eu sou obrigado a parar E sair só amanhã É a lei, pessoal Cada treze horas Você é obrigado a ficar no mínimo oito Se eu quiser ficar oito horas parado E seguir viagem, pode Mas aí eu vou dar um exemplo Você para quatro horas da tarde Aí quando for meia-noite Vai dar oito horas Você vai sair andando a meia-noite Não é morcego Não é coruja Não é tatu peba Não é caboré Mas no Ceará que eles falam caboré, né? As corujas Não é muriçoca Pra ficar andando de noite Então, pessoal Ó, a plaquinha aí O almoço aí do lado direito Vinte e três reais Posto fazão Aqui eles já tinham feito, pessoal Depois Divisa alegre Mas é isso aí, galera Um abraço aí Deus abençoe a todos Bom final de semana Boa semana Cachorrinho do lado esquerdo ali Tadinho Noventa e nove Noventa e oito por cento Das cachorros abandonados É fêmea, pessoal Abandonado é fêmea Nunca vai resolver o problema Do abandono Se abandona a fêmea Ela pega a cria Só aumenta, pessoal O ser humano é É terrível, pessoal É terrível Mas a sua plantação E a sua colher Tá o outro cachorrinho Deitado perto do pneu Ali, ó Tá vendo, ó O caminhão aí Porque o pneu Tá quente, pessoal Aí eles vêm E deitam do lado do pneu Ou deitam embaixo Do caminhão Embaixo do motor Por causa da quentura Da temperatura Pra eles aquecerem E às vezes Vocês vão tomar cuidado Sai Passa em cima Principalmente Pequenininho, pessoal Lá em Águas Bela, Pernambuco Ondeceu isso O cachorro que deu cria Os cachorrinhos Deitou debaixo do pneu Pneu quente De noite Dizem que o motorista Saiu de madrugada Mas coitado também Ele não viu Não teve culpa Passou em cima Só Deus mesmo, pessoal Mas é aqui Tá aqui Jesus Cristo Falou, né Sua plantação Vai ser a sua colheta É o que tá na Bíblia, né O que você planta Você colhe O que você fazer Vai voltar pra você um dia De bom ou de ruim também Não importa Vai voltar De um jeito ou de outro Mas é isso aí, galera Um abraço pra vocês Que Deus abençoe a todos aí Qualquer novidade Nós voltamos por aí Um abraço pra vocês